Vamos lá, vamos continuar aqui com nossos vídeos aí de Stardew Valley É o seguinte, a gente tem um pouquinho de dinheiro aí Eu tô com o objetivo de estar indo lá no deserto e tá pegando um pouco de irídio, né? A gente tá precisando de um pouco de irídio e vamos lá, velho Uma hora de gameplay, tá? Então a gente vai fazer bastante coisa aqui E aqui, um pouco de carabola, né? Deixa eu dar uma olhada aqui dentro Ih, caramba Eu não botei o vinho aqui ainda Nossa, mano, calma aí Aguenta, aguenta aí Vamos colocar esse vinho, ó As coisinhas ali, velho Tá, isso aqui pode botar aqui Aliás É, pode pôr aqui, velho Deixa eu pegar umas madeiras ali É o seguinte É... Baixei o mod, né? Vai me dar uma ajuda Pra automatizar algumas coisinhas aqui, sabe? Automatizando algumas coisinhas eu posso fazer Um pouco mais de coisas durante o dia, sabe? O dia não vai ficar tão curto Vou mandar sendo ultimamente Que é o seguinte, o mod O mod se chama Automate Eu simplesmente boto o baú do lado Sabe? É tipo o fulil de Minecraft, velho É tipo isso, velho Eu vi que é função do fulil do Mine, velho Boto o baú do lado E já era, mano Sabe o que tiver encostado naquilo Já vai automaticamente pro jarro, pro barril Essas coisas Vamos pegar aqui, ó Vou dar um exemplo Esse aqui eu vou conectar tudo, fechou? Ó, conecta aqui Conecta aqui Já era Estão todos conectados O que eu faço? Vou fazer uns dois baús aqui É o seguinte, ó Este baú Tá aqui, ó Fechou? Então a gente vem aqui, ó Só guardar essas coisinhas aqui É... Aqui, carambolas Vamos lá Vou colocar as carambolas aqui, ó Ó, automaticamente vai todas as carambolas pro jarro, velho Isso me poupa tempo, velho Me poupa muito tempo Então a gente vai vir aqui dentro E, ó Tá vendo o vinho? Mesmo esquema, velho Mesmo esquema vai ser com o vinho Venho aqui Vou colocar um barril aqui do lado Baú, quer dizer E coloco as carambolas Só que aí Se conectar, né, velho Então vamos conectar ele aqui, ó Deixa eu ver Vamos botar isso de volta E, ó Pronto Tá aí, conectadinho Bonitinho, velho Tudo conectado, velho Pronto Deixa eu ver quantos Quantas sobrou Sobrou 36 carambolas É, pode... Pode colocar aqui, velho Dinheiro, no momento, a gente não tá precisando Tá com 400 mil ali, velho Dá pra, né Dá pra dar uma brincada Então maior aqui no momento Vai ser pra... Minerável Essa beleza Chegar aqui, né Vambora Ah, não fiz isso, velho Ah, vai tomar no rabo Eu não fiz isso, velho Cadê minhas bombas? Caraca, eu não tava com as bombas aqui, velho Eu não tava com as bombas aqui, mano Bora, meu querido Como é que pode, velho? Ah, perdi o maior tempo já, velho Perdi o maior tempo, velho Ah, bora fazer saber o que Eu vou comprar bomba, velho Acho que as bombas estão acabando Tem esse pratinho aqui que dá sorte Daqui a pouco a gente come ele, velho Vai logo, rapaz Me vende a bomba Tá nozinho Gote, eu vou conversar, né Muito papo e pouca bomba, velho Vambora Traste o cavalo daqui Antes que ele seja atropelado Vambora Pô, se eu não me engano Eu cheguei lá na camada uma vez Na 95, velho É muito, sei lá, velho Uma hora consegue Uma hora não consegue Dá sorte, né Ó o buraco aí, ó Vai ser bom, velho Sete níveis Já dá uma ajuda, né Vai ser uma mega bomba aqui, velho Nada Meu Deus, velho Sério, velho Acabei de chegar, mano Caraca, eu acabei de chegar, velho Pra quê? Mais um buraco, velho Essa é a minha deixa Vem raid aí de novo Vem raid, põe-me embora Vem raid, põe-me embora, vai Ah, me poupe, velho Pescada Bora pra escadinha, né Pescadinha aqui, vambora Comer um prato aqui Pra ganhar um pouco de sorte, né Vou pegar uma mega bomba aqui Com escada ali, mas, né Fechou Vambora Vambora Beleza Um andar repleto de monstros, né Era o que eu precisava, velho Era o que eu tava precisando, velho Caraca, mano Esses andares repletos de monstros, velho Não é difícil Sabe? Não é difícil Mas demora, mano Ele perde muito tempo, velho Os andares demorados, velho Olha aí O tanto que eu tenho que correr, velho Olha lá Tem que ir lá embaixo agora, velho Vai dar uma saladinha aqui Vou ser pra escada até nesse bicho aqui, velho Vai também na bomba aí Nessa salada tudo, velho Agora nada, né Até agora nada, velho Rapaz Vai que tira essa cadeira aqui, velho Estrada aberta aqui Meu Deus do céu Vai ser um bocado de bomba ter Tchauzinho Ah, não Aqui eu vou desfodir, velho Vai que não vem uma Um buraco aqui, né Não custa nada, pô Já tô aqui mesmo Recadinho secreto? Bora ver o que tem aqui nesse recado Vamos ler, né Alguém está esperando por você No nível 100 Na caverna da caveira Tô tentando chegar lá, velho Tô tentando chegar lá, velho Eu já tava tentando sempre o recado, velho Agora que eu vou tentar mesmo Meu Deus, minha escada livre Vambora Vambora Parece que vai ser meio dificado, velho Tem de bicho aqui, velho Olha o meu negócio aqui Deixou Não, pra cá vai ter uma escada ou algum buraco Ele confia Só vou voltar pelo mesmo caminho Ah, é isso aí, velho Ah, é isso aí Toma Ah, mano A iridio ali, velho Não vou negar esse iridio, velho Mais um recado E sim Vamos ver, vamos ver É uma página do diário da Abigail Coisas que eu adoro Cheiro de abóboras Guardar mametice embaixo do travesseiro Bolo de chocolate Enguias apimentadas E deliciosa torta de amora da mamãe Tá bom, velho Ok, sim Quem está aqui Tchau Tem de bicho Ah, já explodi tudo mesmo? Explode isso aqui logo, vai. Vamos ver o que tem aqui. Vamos lá. E aí, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem aqui, vai. Caraca, é muito bicho, vai. Vamos embora, vai. Caraca, é muito bicho ali, vai. Olha o... O lagartinho vindo já, mano. O Zalapada já voltou, vai. Tem uns baú ali que eu tenho que ver aquilo, hein. Vou deixar passar, não, velho. Vai tomar, vai tomar, velho, Ziki. Vamos lá. Tchau. 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 Bora. 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 Buraco. Buraco. Finalmente. Buraco. Buraco. Finalmente. Buraco. Eu já estou com você. Buraco. 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 Peguei uma marreta ainda. livre dos inimigos. Bora, bora pular aqui, né? Aí sete níveis. Em 52 em diante, a gente já começa a achar mais ilígio, velho. Uma quantia generosa, inclusive. Ah, buraco. Mais buraco ali, ó. Com fé, tô com fé que vai dar, velho. Caraca, eu tô com mais fé não, velho. Ela tá caindo muito pouco nível, velho. Eles caíram uns 15, velho. Tá caindo bem pouco. Pô, senão acha um buraco por aqui, né? Acha não, velho. Difícil. A buraca aqui tá difícil, velho. É, tá ligado pra isso, velho. Tá muito bicho, velho. Ah, não. Ele lascou, velho. Não, raid não, velho. Ele esculachou o raid, velho. Não, raid é pra esculachar, né? Não, velho. Calma aí, velho. Caraca, eu vou chegar muito próximo de novo, pelo jeito, velho. Caraca, eu vou chegar muito próximo de novo, pelo jeito, velho. Esse aqui eu acho um buraco aqui pra mim, é um generoso, velho. É meio difícil. Vou achar um buraco, velho. Nossa, eu vou torcer, velho, pra vir. Pra vir bastante nível, vai. Oito, velho. Não tá mal, velho. Não tá aquelas coisas, né? Área repleta de monstros? Repleto de monstros, é? Vamos saber, velho. Vamos saber que essa área tá repleta de monstros. Sabe por quê? Eu vou embora. Ai, porra. Vai pra lá, viado. Ah, mano, na moral, velho. Vou chegar lá pra 90 de novo, velho. Fisco baixo, velho. Não é a primeira vez que eu vou chegar nessa camada 90 aqui, velho. Que carinha, velho. Buraco, velho. Nossa, mano, bem uns 10 aí, na moral, velho. 7, velho. 7 salvou, eu acho, hein? Ah, meu querido, não, 7 salvou, velho. Bora, velho. Chegamos, velho. Chegamos na 100, velho. Ora, ora. Você conseguiu. Chegue mais perto, não tenha medo. Tá assim, ok, mano. O bicho é todo azul, velho. Olha o Smurf, ele. Tem umas cobras dançando aqui. Um leite, um leite aqui, velho. Oxo. Fiquei sabendo que você estava tentando dar um mergulho profundo nessas cavernas hoje. Eu tive que ver com meus próprios olhos. Impressionante, muito impressionante. Você passou no meu teste com a nota máxima. Tenho o maior prazer em saber que você aceitou o desafio e seguiu o caminho da honra. Ao invés de pular todos os níveis criando escadas. Nossa, mano. Ah, eu criei umas 7 escadaszinhas, vai. Pô. Livro de monstro eu pulei, porque, né, aquilo ali atrasa. Finalzinho também, porque nem ia dar tempo eu pulei. Isso mostra que você não está para brincadeira. Você tem princípios. Exatamente. Compreendeu a importância de aceitar um desafio e de seguir um alto padrão de excelência. Mesmo quando ninguém está olhando. Por isso você é especial. Entendeu? Você lidera dando o melhor exemplo. Eu gosto disso. Bora. Vá até a mesa e tome este leite especial que eu preparei para você. Meu Deus do céu, velho. Olha lá, hein, mano. Olha lá, esse cara, velho. Ele se chama leite de cobra, pelo amor de Deus, velho. Leite de cobra de irídio. Pelo gole, você terá ainda mais poder. Leite de cobra. O gosto é terrível e a textura é ainda pior. Mas sua saúde aumenta permanentemente em 25 pontos. Tá. Então tá ok, velho. Boa sorte. Aqui já desmaiamos, né? E acabou, né? Aqui já era, velho. Aqui já era. Bom, rendeu, velho. Na moral, rendeu. Fiz umas escadinhas de emergência. Porque, meu... Eu queria completar, pô. E conseguimos aí. Aí, ó. 77 minério de irídio. Não conseguimos tanto. Como na última vez. Que nós chegamos nesse nível, assim, tão profundo lá, velho. Mas... Tá ótimo, né, velho? Pra mim tá muito bom, velho. Boneco estranho. Tem uns pontos de interrogação nele. Tem um negócio aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Guardar umas coisinhas dessa aqui. Guarda esse aqui também. Pode guardar esse aqui. Passa esse pra cá. Esse também. Deixou? Pegar um negócio aqui. É o seguinte. Eu tinha comentado no começo do vídeo, velho. Sobre... Peraí, deixa eu ler esse aqui. Ah, tá. Eu tinha começado no começo do vídeo. Sobre o baú automático. Isso funciona com fornalha, né, velho? Eu simplesmente coloco os minérios. Todos ali. Num cantinho. Só preciso conectar as fornalhas, né? Uma na outra. E já era, velho. Todas elas vão ficar em ação aqui o tempo todo, velho. Isso aqui vai ser uma... Uma ajuda braba pra mim, velho. Me dá uma ajuda muito boa isso, velho. O que eu pego... Fazer o seguinte, ó. Pegar aqui essa carreira. Deixa eu pegar essa carreira aqui. E, ó. Conecta aqui, ó. Coloca aqui. Coloca aqui. Fechou? Vou te pegar essa outra aqui agora. Um, dois, três. Um, dois. Tá, galera. Tá vendo? Já começou a funcionar lá, velho. Tem muita coisa aqui que... Não vai aqui, né, velho. Muita coisa aqui que eu vou ter que tá tirando, velho. Isso aí. Vou dar uma geral nisso aqui, mano. Esse vai aqui sim. Esse vai já pra deixar. Aqui vai, esse aqui vai. Esse aqui deixa aqui. Fechou. Tá aí, velho. É isso. Vambora. Tá ali. Dá pra ficar no automático ali, velho. Quando eu precisar de minério, eu vou lá. Vamos ver os vinhos. Nada pronto ainda. Tem que entrar aqui. Eu não tenho que ladra, eu tenho que ladra. Não tenho que ladra aqui. Nenhanho mais ele. Não tenho que ladra. Vou lá. Bom, tem essa folha de samambaia Que se eu não me engano eu tenho que levar aqui Maçã não Ó, flor de samambaia e trufa Bora, sei lá Deixa eu pegar esse repolho aqui Se eu não me engano tá aqui na geladeira Não tá não Aqui ó, repolho aqui Dá uma olhada, o que mais Deixa eu ver se tem algo aqui Dá pra levar o repolho aí completo né, ali Dá pra levar também A samambaia que já tá comigo aqui E aí vai faltar a maçã Ok Fechou velho, dá pra levar isso aqui Ah, depois eu levo esse cristal Fragmento prismático ali Deixa eu ver se tem mais maçã aqui Vou até dar uma olhadinha aqui Se minha macieira não tá pronta Tá nada né Minha macieira não tá pronta não Mas a carambola tá velho A carambola tá pronta velho A carambola tá pronta velho Pronto Deixa aí velho A macieira não tá pronta nem ainda Vai demorar pra descer ali velho Deixa eu dar uma olhada aqui Tem bastante coisa aqui velho Tô só acumulando né Agora me fala se tem maçã Não tem maçã velho Maçã que é o negócio que eu tava precisando Não tem velho Mas tem de tudo Menos maçã Olha isso aqui velho Vou deixar tudo aqui velho Pô, vai faltar trufa né Deixa eu dar uma olhada se a Marnie tá aberta Se tiver aberta lá eu Eu vejo velho Se eu consigo comprar alguns porcos Os porcos eles dão trufa né É com ele que a gente consegue Essas preciosas trufas Comprar animais aqui ó Comprar um porquinho Pode pegar ele Pode deixar tudo junto aqui velho Animais Trufinhas Trufinhas Lá vamos nós Pensa só Só preciso de uma trufa né Tô com grana velho Tô com umas palhas aí velho Pode comprar palha minha cara Meu cara Pode comprar palha Os animais já não estão produzindo mais igual antes né Justamente porque tá sem palha Tem que deixar o alimento lá com eles Senão os bichinhos não rendem né Coitado A gente vem aqui ó Colocamos Olha lá Não rende direito Esse fogo já deu Caramba Parece até que tá adulto Jovem Ah não vou nem levar isso agora não Falta um bocado de coisa ainda Aqui vai Deixa eu dar aqui no jeito Vamos deixar a madeira de leia aqui guardada Cadê elas Madeirinha de leia aqui ó Ali né Sabe o que que dá pra fazer agora É velho Pedir uma melhoriazinha pra Pra Robin né Dá pra gente pedir pra ela dar aquela melhorada Na nossa casa Robin Robin Melhora minha casa Aí vai minha queridinha 50 mil Da brasa Vai lá Vou melhorar Deixa ela melhorar ali A minha casa Fechou Ah Passar no Clint hein Não posso esquecer disso Mas não O que que o O que que o Demetrios gosta hein Presentes amados Pote de feijão Apreciados Omelete Ah ele gosta de omelete Então Vou dar um omelete pra ele Vou tentar fazer uma amizadezinha com ele Eu tava vendo Que uma das formas de conseguir A concha arco-íris É fazendo amizade com o Demetrios Demetrios ele pode enviar de presente A uma concha arco-íris Então Vou tentar né Aproveitar aqui Cido ainda Vou ali Tentar fazer um omeletezinho Não tá não né A gente vai fazer Olha o barulheiro de bicho Vou pegar esses leite aqui Pra levar pra casa Aqui pode levar pra casa também Deixa eu ver se tem mais algum leite aqui E sei lá Se tem mais ovos aqui também Eu vou levar tudo pra casa ali Ó tem maionese nula aqui Deixa eu aguardar Aqui ó Ovinhos Deixou Só isso mesmo Vambora daqui A gente vem aqui Na nossa geladeira agora Coloca né Vamos ver aqui ó Omelete Pronto Fizemos aí um omelete Espera aí velho Coloca esse fracá Vamos lá bater um papo com ele Rapidinho Tregar esse omelete pra ele Eu sei que ele tá aqui né Eu sei que ele tá aqui Geralmente eles ficam aqui Aqui não velho Porque ali não é a casa dele Tem que ir lá pra cima Deixa eu passar aqui no No salão rapidinho Sopa de xerívia É só pedir Vou comprar uma velho Vamos fazer um cafézinho também Pra gente poder correr mais rápido né Agora tem que fazer amizade com ele Tem que fazer amizade com a Penny também hein Tem que aumentar o relacionamento deles ali velho E 10 metros Esse horário ele costuma ficar por aqui ó Aqui ó Exatamente onde eu achava que ele ia tá Você deve estar cultivando várias plantas interessantes na sua fazenda né Talvez eu passe na sua casa um dia pra conferi-las O que sabe velho Cadê ele aqui ó Pronto Linus Vou dar um pratinho de salada pra ele Eu tenho que ter medo de ir estranhos A maioria das pessoas não gosta de um homem selvagem Tá vendigo velho Para de onda Deixa eu ver Robin tá aqui Uma sala de um cara também 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 Deixa eu ver se eu vou ter uma esmeralda aqui Só uma que eu preciso Se não for pedir muito, pega as oito logo Deixa eu ver se eu acho a pene Deixa eu ver se eu acho ela Eu não te vejo aqui embaixo Ela vai estar lá na bibli... Aqui, olha, vem aqui Tá voltando da biblioteca Eu ainda venho aplicando a minha vida toda Eu acredito nisso? Acho que tem muita coisa lá fora que não é pra ver Beleza Faço alguma sugestão pra cidade Deixo um recado na minha caixa de sugestões Ah, é verdade Eu não tenho uma caixa de sugestões É, né, mas tem uma estátua de ouro, né Tô pilantra Tô desviando o dinheiro dos cofres Da vila aí, pô O cara fez uma estátua de ouro dele, velho De ouro maciço, mano Claro que eu deixei ela na minha fazenda, né Quarta Vamos pra quinta, vai Vamos para quinta-feira Quinta-feira Dá pra levar alguma coisa pro Demetrius de novo, hein Ó, presentes amados É isso aqui, ó Cara, eu nem sei o que posso dar de presente pra ele, velho Tipo, eu sei que ele tem um presente apreciado Ah, porra Posso dar um prato de engueia picante, né Será que ele ia curtir, velho? Tá bem cedo ainda Vou dar uma olhada aqui Como é que tá o A estufa Ok Posso dar um engueia picante pra ele, velho Fazer isso Vamos só ver primeiro se eu não acho a pene por aqui Mas ele tá cedo, né Mas tem a localização, ó Tinha meio esquecido disso, velho Tem a localização Do pessoal Ele vai tá aqui, ó Vai tá em casa ainda Dá pra ir lá, né Pote de feijão Caramba, velho Ele ama pote de feijão Deve ser todo gostado do presente, né Se não Pegar essas arvorezinhas enquanto isso Tinha meio esquecida Você vai ter efe Que mais Tinha meio esquecida É Tinha meio esquecido Deve ser o próximo Deve ser todo gostado Você vai ter efe Deve ser todo gostoso Então Tinha meio esquecida o 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 taco de peixe cara a gente tem grana pra comprar esturjão pode comprar esturjão acho que vai lá pra cá aqui ó esturjão menos um peixe pra ter que pescar né velho menos um pra me preocupar o 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 esse taco aqui ó taco de peixe esse é bom pra gente aumentar o nível de pesca o 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 mais uma sardinha o 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 pesca noturna pesca atum e a cioba mas pô não tá vindo velho fala que é de oceano né mesmo peixes de oceano tilápia veio o atum não p será que é de noite velho bateu ela tem que ficar até de noite velho e e Eu jurava ter visto essa ciúba aqui velho, bem esse pedacinho Uma chuva Tá né Eu sou de ouro no tipo de peixe velho, tudo igual mano Eu sou de ouro no tipo de peixe velho Eu sou de ouro no tipo de peixe velho Eu sou de ouro no tipo de peixe velho Mais uma chuva É complicado velho, pescar é chato demais velho Meu Deus, como que pode pescar ser chato assim mano Eu sou de ouro no tipo de peixe velho Tô focando no peixe de oceano né Bora pesquisar no google Estardio Ale Ciúba Ciúba Vê velho Ele é um peixe de oceano Ele pode ser pego no verão ou no outono No verão, outono, inverno Tempo, chuva Ele tá chovendo velho Fechou mano, chovendo a gente procura ele É isso que eu tô achando velho Agora vamos para o atum Ele é um peixe de oceano Que é pego no verão e no inverno É, aí já mudou né velho No verão e no inverno Em qualquer tempo É velho Aí você bem me rascou né velho Na moral Aí esquece né, tô aqui perdendo tempo velho Mais ou menos né Tem peixe pra caramba Vou guardar esses peixes no bagulho ali Achei esses peixes guardadinho ali pra não perder velho Vá tá mais Vá tá mais Vá tá mais Vá tá mais Então tá mais mesmo. Tanto item, velho. Opa, acho que arrumou a casa. Nossa senhora, velho. Grande vida. Eita, velho. É, mano, tem uma parte de cima ali, velho. Manda pra cá. Ó, teve até um baú que já moveu pra cá, velho, sozinho. Que isso? Saiu lá do meu quarto e veio pra cá, velho. Caraca, deu um quarto de criança ali em cima. O que é, velho? Que saiu o baú do... O que é que o baú foi pra lá, velho? Caraca, velho. A cozinha ficou maior. É, velho. Deu uma aumentada, hein? Deu uma aumentadinha ali, velho. Meu Deus, velho. Aumentei o dia, velho. A moral, velho. Deu um jeito, velho. Deu um jeito, velho. Não pode fazer esse tipo de brincadeira, não. Vou botar esse aqui logo. Mais três aqui. Ah, não, velho. Veio semente mista, velho. Ah, você me lascou, né, velho? Eu perdi ela, velho. Aquela ali. Nossa, mano. Sério? Eu perdi ela, mano. E veio semente mista. Ah, é complicado, velho. Achando que é fácil encher isso aqui tudo com... Com essas sementes antigas, né? Não é não, velho. Difícil. Demora pra caramba. Demora a besta nesse aqui, velho. Essa turfinha tá pronta? Ou será que não? Tá pequenininha ainda, né? Ah, tá pronto nada, velho. Pô, que desse tamanzinho vai tá pronto, pô. Tem nem como, né, velho. Pô, que tá minúsculo, velho. Cadê o que eu vou fazer? Vou pular pro domingo, velho. Porque aí vai ter o carrinho lá, mano. Que era aquele carrinho. Vai que não tem um item bom naquele carrinho, né? A gente vê se tem um item bom lá. Se não tiver... Eu já encerra logo, velho. Se não tiver, eu já encerra logo. Deixa eu ver como é que tá aqui. Temos... 81 carambolas, velho. Ah, tá demorando essas carambolas, hein, velho. Deixa eu contar, velho. Carambolasinha demorada, velho. E orna, velho. Caramba, tá demorando essa, velho. Vou lutar com isso. Manda pra cá, velho. Não vai saber, velho. Vai que eu preciso disso pra alguma coisa, velho. Peraí, mano. Deixa eu ver a questão do vinho. Como é que tá o vinho. Tem que ter a ponte aqui, velho. Pelo menos uma remessa de vinho. Tem que ter, velho. Isso tá estranho, velho. Isso tá estranho, velho. Hello? Parabéns, você tem um cupom de 10.000G. A júri, por favor. Por favor, envie seu número de cartão de crédito para o número. Ah, licença, rapaz. Mano. Deixa eu dar uma conferida aqui, velho. Deixa eu dar uma conferida, uma coisinha aqui, velho. Ah, agora sim, velho. Tá aí, velho. Tá aí, o vinho não foi não, velho. Negócio demorado, rapaz. Vou te falar, velho. É que eu não pulei os dias agora, né, velho. Agora que eu pulei um pouco os dias, mas antes eu tinha pro lado, não. É isso aí, velho. Não veio nada de bom, velho. É isso aí, velho.